E aí DJ RJ, manda a concorrência botar o colete, que lá vai bala, muita bala na concorrência Bate, bate o bumbum Vai, bate, bate o bumbum Oh meninas, especialmente pra todas as meninas, WM que vai mandando pra toa Paralisa, desliza e no chão bate o bumbum Vomitê-la porrada, hein? Bumbum, bagulho louco mulher Bumbum, bate, bate, bate o bumbum Você fica joga bumbum, quando tu quica vai Bumbum, você jogando esse bumbum Bumbum, bum, 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 bum Bumbum, bum, bum, bum Você fica joga bumbum, quando tu quica vai Bumbum, você jogando esse bumbum E aí DJ RJ, manda a concorrência botar o colete, que lá vai bala, muita bala na concorrência Bumbum, bum, bum, bum Bate, bate o bumbum Bumbum, vai, bate, bate o bumbum Oh meninas, especialmente pra todas as meninas, WM que vai mandando pra toa Paralisa, desliza e no chão bate o bumbum Bumbum, vomitê-la porrada, hein? Bumbum, bagulho louco mulher Bumbum, bate, bate, bate o bumbum Você fica joga bumbum, quando tu quica vai Bumbum, você jogando esse bumbum Bumbum, bum, 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 bum Você fica joga bumbum, quando tu quica vai Bumbum, você jogando esse bumbum Bumbum, bum, 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 bum Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado